canal, tá Cadu aí com a gente, fala Cadu! Opa, fala galera! Cadu que é o dublador do Mantley, do Corrida Maluca, né Cadu? Fala tu! Medalha, 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 medalha! Parece que pisaram num pato! Tá aqui o Gustavo da BGS, eu conheci que é o designer, ele é o designer dos stands lá da BGS, se você suspeita, tudo que é o GS da vida, fala Guga! Ô, só me sabe rapaziada, tô bom, mas eu não dublo nada, só pra deixar claro. Só dublo os stands. Tá o Bruno, o Bruno nosso amigo, que é comissário de bordo, tá aí gerado, ele não é dublador, mas ele imita a opção dos antes, imita aí Cadu, ô Cadu, imita aí Bruno! Oi, faz o seu! Oi, é, é, tem mais de uma live começando, tá perto! Muito bom, cara! Aí também tá o Edu Bartende, Edu Bartende, ele faz uns drinks maravilhosos, ele que deixa a galera chapada na balada! E aí galera, vamo! Simbora que vamo! Partiu agora Dead by Daylight, jogo perigosíssimo! Vamo lá, Cadu já puxou o jogo já, né Cadu? Beleza, então vamo embora, entrando. O Gustavo? Entrou, chama o Guga, chama o Gugu também. Então, eu não tenho o Gustavo, o Fred tem que entrar e mandar pro Gustavo. Não, calma aí que eu vou fazer um esquema aqui. Cadu, tá entrando em você Cadu, tá entrando em você. Olha gente, olha lá, ele falando que tá entrando em mim, ó, cês tão vendo, eu tô quieto. Olha, 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 Fazer a live agora, agora As crianças estão acordadas ainda, gente Pelo amor de Deus Eu tô me segurando o máximo Acabou de começar a live aqui no meu canal Tô corto de lá, corre Peraí Vocês me bugaram o meu cérebro Essa live vai ser a live mais bugada de tudo Galera, acabou de começar a live no meu canal Começou a live agora Dead by the Light com a galera Chega pra cá, chega pra cá E vem chegando que vai ser muito terror E muita correria com esses assassinos Ô Fred, tu comeu uma pauzinha ali, Fred Arrasta pra cima, vai Tinha uma pauzinha ali, Fred Faz de novo Que pauzinha, o que é? Manda pra mim o cara do vídeo aí Que eu não consegui entrar, não Bora lá? Tu entrou Tô aceitando tudo, hein Não, pra mim eu tô no negócio normal Eu sou a japa sinistra ali, né Eu sou a japinha sinistra ali, né Isso Peraí Já estou postando lá O link pra galera Pra galera já ir lá na live Pessoal aqui do Instagram Correr pra live Vem cá, tem quantos pra jogar? São cinco? São cinco certinho Já fechou Golisco, tá aí Tá aqui, vai ser o assassino Vai ser aquele esquema de rodízio A gente vai rodar pra ver Ah, então tem que ir no outro, Fred Tem que ir no... Eu vou de lag Porque eu tô me sentindo... Não, então Mas eu tô convidindo você ir primeiro Então vai Tem que ir pro outro grupo Tem que ir pro outro esquema Eu não sabia que tava fechadinho Tá fechadinho Pô, a ideia é essa Então vou sair Vou deixar o grupo E vou chamar E deixa, ó Bambambutã Salve, Fred Fala aí Tamilda Dead by the light É muito bom, Tamilda Esse jogo é bom pra caraca Galera Vai botar o terroite Vai Tem que sair Peraí Peraí Calma aí, rapaz Tô procurando partida Peraí Dá pra convidar os amigos daqui direto Peraí Não dá? Mas tem que botar a personalizada Peraí, 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 peraí Eu não tô conseguindo sair daqui do menu Saí Ah, moleque Agora foi Vamos lá Agora sim Jogar como assassino Um jogo personalizado Personalizado Que dá pra 5 Cada um vai ser o assassino A gente vai fazer aquele rodízio maroto Cada um assassino de uma vez De uma vez Bruno Fabio Rocha Tá aqui de novo Quero ver só tiro de qualidade hoje Mas hoje não é Rainbow Six, rapaz Hoje é Dead by Daylight Vamos lá ver, amigos online Deixa eu ver aqui O Bruno já entrou Deixa eu ver quem tá aqui Peraí, jogando Edu Bartender Golístico Peraí, convidar Convidar Golístico SK Heroes Tá ali Tá ali Quem já tá aqui? Falta aí Falta aí Fechou? Fechou o time agora? Fechou, né? Fechou, né? Dá uma cuspidinha que entra Já posso começar com o assassino, né? Tá faltando quem entrar aí Tô entrando Deu errado Deu errado Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Falta quem entra lá Tá faltando um amigo aqui Entrei Entrou Cadu Já era Puxou a partida Eu vou começar com o assassino então? Calma aí Mas eu tô na parida Mas eu tô na parida aí? Vocês tão me vendo aí? Tem Tem? Geral aqui Geral entrou Tá todo mundo Pode puxar? Calma aí Calma aí Calma aí Tá estranho Tá estranho a parada aqui Tá todo mundo Negro pra mim Tá todo mundo Só sombra Mas já entrou Já entrou já Fica tranquilo Já tá aqui já Mas ele não vai conseguir dar ready Vai dar sim Vai dar sim Deixa eu abrir aqui Já minha live no Instagram também Eu vou aproveitar Pra mandar a galera ir pra cá No ao vivão Tá rolando um gameplay maroto Quem sabe Faz ao vivo Aê Calma aí galera Que eu tô colocando aqui no Instagram Você que tá ao vivo no meu canal E vou colocar no Instagram agora Pra chamar a galera Pra vir pra cá também Deixa eu botar a fase nova Magic by Daylight Irado Bota qualquer fase aí Vocês já jogaram uma fase nova? O laboratório Bora Do... Ó Pra vocês A galera que entrou agora Amanhã vai ter um sorteio Desse fone que eu tô usando Tá vendo ó Tá vendo o fone que eu tô usando Ó lá Vai ter um sorteio Errado amanhã aqui Lá no meu Instagram Fone Bito Vou puxar hein Já tô pronto Vou começar como assassino Vou detonar você Gente Golístico é a primeira vez Que ele tá jogando hein Então vamos todos ser Generosos com o golístico Fred Como faz pra participar do sorteio Amanhã eu vou fazer um post No meu Instagram Com lá Sorteio do fone de ouvido Esse sorteio Internacional Dá pra puxar o fone Pros amigos Mais próximos? É Já Pra puxar Manda aqui ó Pra Rocón de Bom Fim 725 Pode puxar Fred Demorou Um ano Aperta o triângulo E o sume Fox Joga com o Irly Vou chamar o Irly Não joga videogame O Irly não gosta de videogame O meu boneco tá travado Tá bugado Buguei Vou ter que sair e entrar de novo Por que que tá bugado Já deu pronto Aperta o triângulo Não tô apertando Tá bugado Calma aí Tá bugado? É deve deu ruim Deve deu ruim Deve deu ruim então Segurei Beleza Agora eu vou te chamar Aí você entra de novo Fala galera Você que tá chegando agora Aqui no meu Instagram Corre pro meu canal no YouTube Que eu tô fazendo uma live Do jogo Dead by Daylight O jogo é terrivelmente assustador Então se você tem coração fraco Se você se assusta fácil Vai pro Dead by Daylight Vai pro Dead by Daylight No meu canal Que você vai se assustar bonito hoje Vou chamar em Gulístico Chamando em 3, 2, 1 Convidar para o grupo Gente não reparem meus gritos Os gritos são muito escandalosos Já estou fazendo outro post aqui Pra ficar bonito Outra aposta Outra aposta E Aê Aê Bora, bora Vamos começar isso aí Essa bagaça Ah, moleque Aê Moleque Cadu Pronto Olha Não me apressa Não fala assim comigo Partiu? Não, vai dar agora Entende aí Bora, pode puxar Agora vai começar Agora vai começar Ah, esse jogo é muito bom Ah, esse jogo é muito bom Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ayrã, você tem uma cabeçada já Já era, já era Ah, já era, já era É, perdeu, Baza Depois te chama Ah, meu Deus Que cacete, cacete Nego que apareceu mesmo, hein Maldade Ai, que grosseria Corra Bora, bora, time Conectando os jogadores Quanto tempo que eu não ouço o Ayrã, gente Bora Viu? Eu falei que você ia me ouvir Hum, milagre Só por causa do Fred Se não for celular do Fred Você não bota fone Aí, galera Não, é porque tá cedo, pastel Tá chegando agora aqui no meu Instagram Que cedo, Ayrã São 10 horas Vambora Uh, pra você, né Pra mim tá cedo Vai começar a partida, hein Ah Depois você vê, Ayrã Chora, ninguém mandou chegar agora O cara quer chegar 10 e meia 10 e meia quer jogar 10 e meia 10 e meia, rapaz 10 e meia aonde? Ah, nos Estados Unidos é, né É uma meia-noite aí Não, aqui são exatamente 9 e 27 Beleza Mas olha aí, hein Mas olha aí Vai lá Agora, quero ver E eu vou ser o assassino Eu tô jogando com E eu E eu vou ser Porque ele assassino tem uma cara Me... Peraí Tamir da BR Eu já vi tanto youtuber fazer live Nesse jogo que nem Eu sou a Nens Dá medo sim, dá nervoso Fred pretende fazer vídeo jogando Já jogou no mapa novo, Fred? FIFA, vou fazer de FIFA Sim Eu joguei no mapa novo Joguei tudo novo nesse jogo aí já Oba, sou novo aqui Tem vaga pra jogar Kill Your Friends Já fechou geral Mas na próxima oportunidade Você vai jogar, garoto Então vamos fazer uma live com os inscrividos Já é? Você que tá no Instagram Vai agora pro YouTube Que eu tô fazendo uma live de Dead by the Light Começou a partir da Laboratório Nacional de Hawkins Eita Vambora hein Esse mapa é bacana Esse mapa é Florida Quem tá na minha frente aqui? Alguém pode segurar minha mão Sei lá, não tô jogando É eu Vem Cadu, Cadu Tem um aqui na esquerda, Cadu Tem um aqui na minha esquerda Não tem esquerda nenhuma não hein Cada um de vocês Peguei um já aqui Chegou na área não maluco Sai fora Ele tá com quem? Escapou cara, esse cara de pau Mas eu tô seguindo Nesse jogo pra quem nunca jogou Se seguir os rastros vermelhos Os rastros são de quem tá correndo Ele identifica Se você parar de correr Os rastros somem Então você corre Opa Escutei um barulhinho ali familiar Opa Pra quem nunca jogou esse jogo galera Esse jogo é o seguinte Consiste em ter um assassino E quatro sobreviventes Sobreviventes Eles não Eles não podem bater E não podem fazer nada Só tem que fugir E desarmar os geradores Pra abrir a porta E fugir do assassino No caso eu tô jogando com o assassino Então Eu tenho que pegá-los E jogá-los no gancho E matar todos Antes que eles fujam Então é simplesmente isso Eles só tem que fugir de mim É simples assim né? É simples Achei já mais uma alma perdida aqui Vem cá bebê Que eu vou te pegar Peguei Vem cá Bebê Ah moleque Peguei hein Oh meu Deus Peguei Aqui ó Pega uma pessoa Ele já leva pro gancho Com a maior facilidade do mundo Já vai pro gancho Já vai pro gancho Pode sacudir O controle é à vontade Não faz nada não Não faz nada não Gustavo 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 Senão tu vai embora cedo Não aperta nenhum botão não Fica esperando a gente salvar Sério Tá começando a É senão ele vai ficar apertando o botão Pra poder dar Pra poder fugir Deixa ele trocar É eu fiz o tutorial Eu tô ligado Eu fiz o tutorial mano É mas você teria a hora De ficar apertando o botão Pra escapar Mas ainda nesse caso Não é muito bom não É exa Exatamente Exatamente Mas de repente Se você tiver com um perk Que você consegue sair É É É É Não sei não É isso 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 Ai é a Bunny Cat O que é isso Sabia que era ela Essa safada O que é isso O meu sonho Sempre foi ser Bunny Cat Obrigado gente Segura aí Julie Tô chegando Você assustou bebê Você assustou é Alguém vai lá tirar um menino Gente Ele tá atrás de mim Fica apertando o X Tô chegando Segura 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 Isso Bora 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 E aí Sarvou Vem pra cá Vem pra cá Eu vou curar vocês Sobe 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 Desce 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 Bora galera Faz gameplay de LOL Com certeza Joga Caraca moleque Vai ter gameplay de LOL Pra vocês Fácil 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 Cadê Cadê Caraca moleque Caraca moleque Oh meu deus Oh meu deus Oh meu deus E agora Mr. M Agora que eu estou mascarado e vou pendurar voceis Meu Cid Moreira está com dor de barriga Bistereme Bistereme Bora time Bora time Cara esse mapa está na presidão Muito maneiro esse mapa Como faz o seu giratou Bistereme Bizarro hein Vou achar vocês Bizarro essa parte do mapa hein Bistereme 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 Calma aí que eu estou chegando aí Parece Stranger Things Sério Parece Mas é cara Esse cenário novo do Stranger Things Hahahaha Teve uma expansão de Stranger Things nesse jogo cara Inclusive com os atores também É eu estou jogando com a Nancy do Stranger Things Eu estou jogando com a Claudette Não sei de onde Nem se você quiser você está jogando com a Nancy A Claudette da Mangueira Ui eu vi ela Ela está louca com a faquinha na mão Oh Ah moleque Olha só Que menino Ai Corre 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 que o papai chegou Uh O papai chegou Hahahaha Uh O O papai chegou Hahahaha O papai chegou Hahahaha Hahahaha O papai chegou Hahahaha Estou escutando alguém respirando Estou escutando Por aparelhos Estou escutando alguém respirando Bora time Gerador 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 Cara estou respirando até mais baixo do que está o Rio para escorrer É É né Falta um gerador só Cara estou ferrado Ah Falta um só Ah Como é que vai ali? Se quiser eu só acho que eu não conheço esse cenário mas eu achei uma vítima aqui O que está fazendo gerador bebê? O que está fazendo gerador? O que está fazendo gerador? Toma facada Hahahaha Pô Esse personagem aqui é do caralho Pô Pega aí Está todo mundo estourando Puta coisa de gerador Essa p*** Eu vou pegar a gerador Toma no chão Tá lá o corpo tirado no chão E agora o que você vai fazer? Hahahaha Moleque Bizarro Tem alguém chorando aqui? Ah Ah Você é a doença Eu sou a cura Hahahaha 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 Cadê vocês? Está fazendo... O Bruno está muito calado cara O Bruno está muito calado e está fazendo um geradorzinho O cara estava mais Está muito calado Está muito calado Ele parece que ele também está na delibação Éγοram Você estava muito calado Ele parece que não vai para aquela da delibação Ele vai para a batata www.nzipsnipsnipsnipsnipsnipsnipsnipsnipsnipsnipsnipsnipsnipsnipsnipsnipsncessnipsnipsnipsnipsnipsnipsnipsnipsnipsnipsnipsnipsnipsnipsnipsnipsnormontenêt.com né tô só vendo ele sabe de e ele sabe onde ae ele sabe onde ai chão 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 não dá não dá todo mundo infeliz com o maldito chão 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 olé Ai, ai, vem cá, velho, vou dar você no ganchinho pra dar um trabalho pros amiguinhos. Vai ficar no ganchinho aí, até seus amiguinhos chegarem. Já é. Erraram o gerador? Oh, que peninha. Como erraram o gerador, menino? Não, 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 não. Oh, erraram o gerador. Tadinho, agora pula, bebê. Eu senti o seu sangue na minha lâmina. Mais um no chão Oh, erraram mais um gerador Oi, Claudete Oi, Claudete Vai, Claudete Vai, Claudete Vai, Claudete Vai, Claudete Esse fone está entregando vocês, que é uma beleza É um fone de qualidade É um fone de qualidade Esse fone é o que eu vou sortear para vocês amanhã no meu Instagram Esse fone, ó, vai rolar o sorteio amanhã Fone mais bonito, 7.1, bonito, gamer Girador, 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 girador Ah, levantaram o Bruno, né? Seus mortais Levantaram Cara, meu coração está gelado, velho Pior que a fone, velho Ai, meu Deus, sai daqui Sai daqui Sai daqui, meu Deus Oh, meu Deus É? Vai dar mole? Dá mole para mim Pode correr, mas não pode se esconder Tomou-lhe a facada É bom sentir o seu sangue na ponta da minha espada Da minha faca Faca, espada, sei lá o que é isso Mistraça Tá fazendo o gerador, bebê? Acabou o gerador, bebê Acabou o gerador, mas vai tomar-lhe Vai tomar-lhe a facada Um eu levo comigo Já levei um Ah, que tadinho Oh, gente Tá tudo bem com você, bebê? Tá? Vou te levar para o gancho Ah, estão ajudando os amiguinhos, né? Seus engraçadinhos Mais um pro gancho Ah, erraram Abri o portão, né? Vocês erraram o portão, né? Abriram o portão? Eu adoro quando abrem o portão Eu adoro quando vocês abrem o portão Porque eu posso seguir vocês Até onde eu sinto o cheiro Ah, fugiram, seus danados Tudo, filho da puta Bando de filho da puta Filhos da puta Tomar no cu É isso aí É isso aí Tudo amigo da lança Eu que aviso o último gerador Vocês estão de parabéns, ó Caraca Caraca Caraca, que revolver Muito bom Caralho, eu fiz a maioria dos geradores E no final eu fui pro gancho O nego foi embora Gente, muito bom É isso aí Muito bom Galera, está aqui no meu Insta Eu estou fazendo uma live No meu canal Está jogando Dead by Daylight Estão chegando agora, galera Parte para lá para o meu canal Está rolando agora um gameplay Dead by Daylight Está muito engraçado Muito bom isso Cadu ajudou todo mundo Nada Perdeu, desculpa Caralho, a vizinha até reclamou Ai, deu mole, cara Desculpa, desculpa Galera que está aqui na live Eu não posso responder agora A pessoa aqui do Instagram Vai aqui no Vai no meu canal no YouTube Está rolando um gameplay Do Dead by Daylight Eu respondo vocês no ar Caralho, a vizinha até reclamou Olha, que ódio Quem vai ser o assassino agora Que ele fioca no seu coração Quem vai ser o assassino agora Muita safadeza Mais do Bruno Quem vai ser o assassino agora, galera Trocando Eu, pode ser, pode ser, pode ser Caralho Beleza, vambora time Cadê, deixa eu trocar Como que troca Que eu esqueci aqui Muito que bom Ela tem que sair Ela tem o Ah, ela tem o Distraction O meu nome é Cate Espera Cate Espera É Já estou com ela Vou tocar as bestas dela Que eu já estou com ela Tá faltando quem? Eu, eu, eu Vambora, entra aí Só esperando vocês Vou responder a galera aqui No Instagram E responder a galera aqui No YouTube também Aí Jefferson Só um TZD Não acredito Gabriel HB Vlogs Gameplay Salve, salve Gabriel Tamo junto Muito bom Quem são os amigos Que estão com ele Tá aqui o Cadu Tá o Bruno Tá o Golístico O Airan Que não tá jogando Mas tá aqui De butuca Eu tô, eu tô aqui Eu não tô jogando Eu tô aqui só pra fazer o urro Tá fazendo o urro Ele tá aqui só pra fazer o urro Parabéns com o Airan Cada um Eu não tô vendo Cada um que tomou Ah não Entra aí no YouTube Cara Ué Eu não tô jogando uma partida Aqui no DBD Ah tá Brincadeira não É brincadeira não É gente São os amigos Que eu tenho Já puxei hein Vem cá Bota o cenário aleatório Pra não ficar no mesmo cenário Eu vou trocar aqui Bota aí Cenário aleatório Cuidado É paneleiro pra caramba Depois ele xinga Reclama Na moral Qual é o cenário que sacaneia todo mundo É o cenário aleatório Fred Mascarenha saiu do grupo Foi mal Fred Mascarenha show Opa Sou eu Irmãozão Depois desse rage aí Fiquei até meio Vambora cara Quem é que tá morrendo aí na página Sou eu Calma aí Calma aí cara Vamos lá Caramba Fica quieto Eu tô no meu Eu tô certo Eu tô certo Eu tô certo Bota Não sou a minha caidora Eu tô Aí Fredão Fredão Mal conheci Mal conheci o Gustavo Ele já tá de parabéns Ficou boladão O Bruno eu já dotei aqui na lista negra A Débora entrou na live agora Cadu A Débora já Já que você está na live Tá na live Ó tem famoso no meio do grupo agora hein Vai começar agora hein Vai começar hein Já que custou Nossa Galera que tá aqui ó Na minha live Que tá aqui assistindo aqui no Instagram E tá aqui no YouTube também Amanhã vai ter o sorteio desse fone aqui ó O fone da Motospeed Eu tô muito indignado Maneiraço pra quem é game Então é só entrar amanhã Que vocês vão Tô muito indignado Tô muito indignado Não vão ganhar não Vocês vão estar participando do sorteio Cadu falou Bugou meu cérebro agora Que ele falou Tá indignado Que ele foi abandonado Mas amanhã no meu Instagram vai ter Um sorteio do fone de ouvido Esse fone de ouvido aqui Irado que eu tô jogando ó Muito bom esse fone galera Tô curtindo pra caralho Da hora hein E aí Gabriel Fred casa comigo Gabriel Vou pensar Não ele já é casado comigo Não Tô casado contigo Para Cadu Para Cadu Cada um De novo O Alemão Russo assistindo a gente Aí Ah Alemão Uh Caralhado Alemão assistindo a gente Pô A gente tá no Rio Não tá assistindo Caralhado Alemão assistindo a gente Eu nem abri o canal do Fred Eu tô jogando Eu não tô jogando Galera do Instagram Não posso responder agora Mas se vocês forem Meu canal aqui Eu tô fazendo um gameplay Respondo vocês no meu canal Já é Valeu Vou mostrar pra vocês aqui Quando tá entrando o jogo Olha Nossa Não vou nem dormir Dead by Daylight Tá rolando aqui já Live Bonita Uh Meu setupzinho Só chegar no meu canal Que eu tô respondendo geral Lá e já começou o jogo Se não eu vou O assassino vai me pegar Pera aí Já volto Já volto Nossa Vamos lá Caralho Partiu time Bora Meu Deus Quem que é o killer Eu não sei Segura Tá aqui Tá aqui Tá aqui perto Tá aqui Tá aqui É o louco É o palhaço É o palhaço É o João Torto Um já foi Vai continuar no chão Eu não levanto Esse é um da minha lista Esse é um da minha lista Mas eu não fiz nada Você fugiu Exatamente Eu só perco É tudo que eu faço Perder Presta Quer ver se você é bom Homem América Eu vou tentar Quase Você Mano Eu era campeão No Dragon Ball Budokai Você não ganha de mim O que que teve Dragon Ball Budokai Com Dead by Daylight Na hora de ficar Mexendo o analógico Manja Você tinha que fazer Eu tô mexendo Pra ganhar Não manja Você tá me zoando É o Quem é É o Quem tá jogando de killer É o Bruno Eu Ah o Edu Ah o Edu Ah o Edu é que acaculei Tentar desarmar o gerador Agora só que excluiu o gerador O assassino tá vindo atrás de mim A gente tem que correr Os sobreviventes somos nós Não podemos bater A gente só pode fugir 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 pra sempre Errou 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 Bruxo Ai caralho Deu um duplo Deu um duplo Tui escarpado aqui Galera Tá com vocês agora Me pegou Me pegou ele Vamos ser mais unidos Eu acabei de ser pego Pelo assassino Tô fora dessa minhão Esse jogo aí A gente não pode bater No assassino O assassino pega a gente E joga no gancho E os amigos Tem que salvar a gente Não foi o que aconteceu Com o Cadu Na última partida Ninguém salvou ele Que game é esse? Dead by Daylight É um jogo que você tem que escapar Do assassino Só tem que desarmar os geradores E fugir Você não bate Não faz nada É só fugir 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 Então vambora Vai me tirou aqui Obrigado Quem foi que me tirou? Foi eu Obrigado Cadu Viu Cadu mostra O que que é exemplo Tá? Não Você eu tiro Agora se for outra Eu não tiro não Obrigado Nitron entrou Oi Fred Fala aí beleza Nitron Oi É tudo isso Calma aí Bora time Tem que desfazer o totem Se não desfazer o totem Não adianta Então o que acontece Os geradores estão amaldiçoados Então a gente tem que desfazer os totens Pra poder desamaldiçoar os geradores Que aí fica mais fácil Desarmar eles Pra poder Abrir a Abrir o portão E fugir Mas eu vi um olé No oito agora E onde Onde aparece esse totem Você vai pro leão Porque esse jogo é feito pra perder São três caveirinhas São três crânios Que ficam em algum lugar Do cenário escondido Entendeu Nitron Manda um abraço Pro Samuel Samuel Dorino Abração Samuel Tamo junto Valeu aí Chama ele pra live também Beleza Bora time Alguém já caiu né Que vai continuar no chão Esse assassino é Perigosíssimo Cara a gente não A gente não desarmou nenhum Nenhum gerador até agora Galera Vambora Pessoal do Instagram Corre pro meu Pro meu Canal no YouTube Que eu tô fazendo uma live Agora que eu tô fazendo Uma live de Dead by Daylight Bora Não vai dar pra desfazer Enquanto não desfazer os totens Vambora 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 Já fizeram algum totem já? Algo totem já? Já desarmaram algum totem já? Não Sai 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 Achei Boa Boa Alguém já morreu? Alguém já morreu ou não né? Não Não vai demorar muito não Ai meu coração caralho Calma ai Caio Calma ai Caio Já mando um oi pro teu mãe Pera ai Tchau Esse aqui eu vou matar direto Não mata não Faz isso não Mata Ele merece Ele me deixou Só porque eu descobriu Só porque eu descobriu a sua macumba Viu? Salatrado A mãe do Caio ta ai Fala ai Caio Beleza? Um abração pra tua mãe Caio sabe que Caio faz? Que que o Caio fala quando Caio? Eu 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 Caio Caio? Eu acho que eu vou sair da live Eu te tiro Fica tranquilo Próximo Pera você prefere dublar o Kiko ou o Donatella? Eu não dublo o Kiko não rapaz Eu dublo só o Donatella Caralho Donatella Duplo o Kiko não Ah ele fez o Kiko ontem É que eu fiz o Kiko com AVC Faz o Kiko aí Depois do AVC Vou fazer o Kiko Faz o Kiko ai Na verdade quem imita o Kiko é o Nabote Nabote imita o Kiko original Não o dublador Imita o Kiko ai com tuberculose vai mano É o tuberculose e AVC Caraca Isso aqui Jogou meu beijinho Meu beijinho Meu caminha Porque eu muito beijinho Meu assassino me pegou Me beijinho Me pegou O assassino me pegou Fui imitar o Kiko Quiquei no chão agora Nossa véi Alguém me ajuda por favor O assassino me pegou Mas eu fui o primeiro a desarmar um gerador Pelo menos isso Vambora Viu o Kiko que o ódio faz na pessoa Não vai me matar não Não vai me matar não Para 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 Passou direto Esse Kiko levou um tiro Na verdade dá para mex... dá para mexer no layout do do do... do do do... do pôntuchalagem né Da dá dá para fazer várias paradas Eu perdi ele, acredita, mano? Vou dar uma dica, Edu. Pra esquerda. Aí, é isso. Continua. Isso. Não, pode cair, pode cair, pode cair. Vamos mais pra frente, Edu. Do lado de lá. Pô, Fred, tu não descurou nem um pouquinho, mas não dá, cara. Não deixava no talo ali, eu só ia te encostar. Mano, você é louco, você é muito tenso, né? Parece que você tá brincando de pega-pega, mas... Pega-pega, mas é sério. É pega-pega mortal. É um pega-pega mortal, meu irmão. Pera, vem aqui, vem alguém, vem aqui, mena. E aí, 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 aí. Só tá o cabu. Ah, ele caiu. Doido, do satanás, hein, pô. Alguém tem um break boy, hein? Não, ele tem uma drenadinha, eu acho. Ah, não, cara! Como é que tu me viu? Tá com um porco? Você tá com um porco? Não, eu ouvi o barulho. Tu ouviu o barulho? Caraca! Vai, vai! Cadê o Decisive Strike dessa mulher? Ela tem um negócio de você sair. Elas foram todas. Não foram todas nada, dá pra fugir ainda, cara. Lute pela vida! Lute! Hadouken! Hadouken! Horyuken! Fred já morreu de novo, eu nunca morri nesse jogo, não. Eu tava jogando como assassino. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Sai, sai! Caraca, sai rastrejando agora. Bora, time! Perdi não, Tamilda, para! Não perdi nada, ainda resta. Ainda resta muita coisa aqui. Bora! Ah! Sai, sai, sai! Você não vai me matar, não! Sai daí, para de me olhar. Ah! Não! Não, não! Cadu já foi, né? Bye, bye! Que babai, o quê, cara? Bye, bye, o quê? Ó, vou acelerar a moto pra você. Ah, sai, Fred. Tinha que ter como sair agora, né, cara? Sacanagem. Ah, morri, cara. Sacanagem. No céu tem pão? Morri. Ah, é no céu tem pão. Tem pão que eu não vou lá. Ai, caraca. Mano, salve pro meu primo Pou. O... Brificado. Pou. Paulo Brificado. Jesus! Que babaria! São que horas! Brincadeira. Sei não. Mais bizarro, usando gancho. Te mata. É. É sinistro. Esse jogo é muito sinistro. É bizarro. Tô perguntando como é que vai ser o sorteio. Amanhã vai ter um sorteio no meu Instagram. Esse fone de ouvido aqui, ó, que é da Motorspeed. Um fone gamer 7.1 irado, ó. Várias luzinhas como. Então amanhã a Bataia no meu Instagram Rolando os sorteios desse fone pra vocês Que eu tô jogando hoje Quem tá aqui na minha live no Instagram Corre pro meu canal no Youtube Que tá rolando agora uma live de Dead by Day light Com meus amigos aqui, tem pessoal da dublagem Tem alguém comigo que é comissário Tem um who é designer de stand da Comic Con E dessas Coisas todas aí da vida Só tem gente importante comigo, eu sou importante Vamos puxar a partida É tipo uma partida bem aleatória Tem designer Tem Zyker, tem Barney, tem Eduvador, tem... Tem tudo. Tem tudo aqui, né? O Eric falou aqui. É um surubão. É um surubão. O Eric acabou de falar aqui que a gente conheceu o inferno. Pô, o boneco morre, vai pro céu, tá de cabeça pra baixo. Ninguém conheceu o inferno, foi pro céu, subiu o boneco. Qual é o seu insta? Fred Mascarenha? Vai lá que você me acha, Fred Mascarenha. Quem vai ser o assassino agora? Olha, que verdade. Bruno é ladrão, hein? Cristiano, Carlos, manda um salve. Fala aí, salve, Cris, beleza? Tranquilo? Beleza? Tamo junto. Bruno é ladrão, hein? Vai. Só acho que a gente... Câmera bugou. A câmera bugou, bugou a câmera, não. Deu uma bugada a câmera. Bora, time. Quem é o assassino agora? É o Bruno. O Bruno é ladrão. Então vai, Bruno. Foi o Bruno, não. Ah, não, foi o Edu que foi agora, né? Foi, foi, não, foi. Foi o Edu que foi o assassino. Show. Vou botar... Pô, não deu um ataque decisivo da minha personagem. Não entendi nada agora. Bizarro. Estrena, né? É, ela tem um ataque decisivo e não deu. Vamos embora. Bota um... Você não botou essa galera aleatória, Cadu? Botou, né? Vamos embora. Bora, time. Beleza. Vamos embora, assassino. Demorando muito, cara. Bora. Cristiano Carlos, assistindo diretamente de Pernambuco. Valeu, Cristiano. Tá faltando um ainda. Tamo junto. Não. Tá faltando. É o... Tá faltando. Quem é? Falta o Edu. Cara, falta um e pro assassino, cara. Não. Ué, já foi pro assassino, Bruno. Falta o Edu dar pronto. Eu já tô no pronto. Não, quem caiu foi o bulístico, cara. Pera. Eu caí? É. Caiu não. Ele tá aqui. Quem é o assassino? Não, caiu. Não, caiu não. O Bruno. Ah, então tá certo. Não, aqui bugou aqui a tela. Então foi isso. Consegue jogar imitando o Donatello como se ele estivesse jogando? Consegui. Na verdade, o Donatello tem a mesma voz que a minha. Então eu falando é como se fosse o Donatello. Então assim. Eu também não imito. Eu duplo ele. Então eu falando normal já é o Donatello. Então fecha o olho e fala assim. O Donatello já tá aí. Já tá aqui o Donatello. Então fecha o olho e fala assim. O Donatello que tá jogando. O que tá falando. Mas eu vou mandar um Santa Tartaruga aqui pra você ficar esperto. MTZ. Entra, eu mando um salve. Salve aí. Tamo junto. É um desafio doido. Fecha o olho e vê a minha live. É. Fecha o olho e vê a minha live. Complicado. Fala meu nome, Fred. Mandou falar o nome dele. Então vou falar. Espera aí. Mandou falar meu nome. Meu nome. Falei. Samuel Dorino. Falei seu nome. Tamo junto. Galera tá aqui no Insta. Corre pra minha live agora. Diretamente ao vivo do YouTube. Tô jogando Dead by the Light. Com a galera que gosta. Com a galera que gosta de um play. Vamo lá. Jogo de terror. Esse jogo é terrível. Esse jogo é tenso. A gente fica tenso jogando. Mas dá medo. Tem medinho. Pô aí, Renan. Se quiser jogar na próxima, pô. Tu entra no meu lugar. Joga uma. Depois eu entro e jogo outra, pô. A reserva. Não, tranquilo. Tô tranquilo, cara. Tô com nós. Aqui é tranquilo. Fico sem chão. 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 Ayrã, Ayrã. Silêncio. Ayrã, faz o urro. Faz o urro. Ah, moleque. A gente tem em primeira mão meme do urro aqui na live. Faz o burro. Faz o urro. Faz o urro. Começou, hein. Esse cenário é maneiro. Esse cenário é da vila. A vila abandonada. Vila de people. Obrigado. Quem foi que estourou o gerador? Olha. Bora, time. Ih, mané. A bruxa é de 71. Ih, a bruxa é de 71. É a bruxa. É a galinha pintadinha. É a galinha pintadinha. Galinha pintadinha. É a galinha pintadinha. Vogo. Deu lag. É a de reg. Deu lag. Ah, me pegou ela. Deu lag. Safadinha me pegou ela. Me pegou. Tá atrás de mim, galera. Tá atrás de mim, ela. Consegui, escapei. O Bruno. O Sky Furious. É o Bruno. É o Bruno que tá de mim, filho. Furiose. S.C. Furious. Calma aí que eu vou me curar. Esse jogo você pega umas malinhas e você pode se curar durante o jogo, galera. E se você apanhar, se você apanhar duas vezes, você cai. Você se curando, você se regenera e você não precisa apanhar. Calma aí que eu me embolei tudo. Tô apertando no botão aqui. Seguinte, nesse jogo você apanhar duas vezes e você cai. Se você apanhar uma vez, você fica machucado. Então você usa o kit pra você se regenerar e ter a chance de apanhar mais uma vez. E já foi. Boa! O gerador já foi. Então o objetivo desse jogo é desarmar todos os geradores e abrir o portal e fugir do assassino. Enquanto o assassino tenta pegar a gente, pendurar no gancho e matar. Portal pra nada. Tudo aqui tá. É, mas às vezes se você tomar uma só e já morre, né? Depende do assassino. Eita porra aí, tá vendo? Passei em cima da macumba. Olha ali. Safarada atrás de mim, mano. Tá escolhendo a macumba ali no meio do caminho. Caramba, cara. Ih, fiquei preso. Olá, crowdass. Boa, mais um já foi, guys. Boa, time. É isso aí. É isso aí, viu? Desarmar o gerador aí. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Não passa isso. Olha, eu vou te falar uma coisa. Vocês não estão experimentando isso porque vocês estão jogando na paria já fechada aí com cinco pessoas. Então eu queria os outros quatro jogam como sobreviventes. Mas eu tô jogando normal aqui. Eu tô a hora de esperando pra entrar no jogo. Você vai entrar, bebê. Tá tranquilo. Você vai entrar. Tá, você é invenzada. Não, não. Eu tô falando que continua com esse bug. Ah, me viu. Eu tava jogando ontem com a Rebeca. Eu tava entrando direto. Eu tava entrando direto. Ui, que beleza. Tá atrás de mim, tá atrás de mim, essa safada. Entrando direto. Essa safada. Tá atrás de mim, tá atrás de mim. Tá atrás de mim. Ela é o Sonic. É o The Head. É o Og. Você gosta, né? Quando a The Head tá atrás de você, né? O The Head tá atrás de você, né? O The Head tá atrás de você, né? O The Head. O The Head tá atrás de mim aqui, se matando pra me acertar. Já errou a terceira. Já errou a terceira. Eu não liguei perto de mim pra me curar, não? Só eu que fiz igual, o The Head pra se curar, isso? Tá errando tudo. Vem com o assassino, tá errando tudo, gente. Só tô dando uma olhada. Vai fazendo. Vai fazer o gerador, galera. Vai. Vai fazer o gerador. Vai, aproveita. Me pegou. E aqui, pra trás, aqui, pra trás, aqui. Tá machucado? Ele me pendurou, ele me pendurou. Não. Ué, ele tava errando todos os dias. Ué, Fred, aqui é o Samuel do Yard. Fala, Samuel, beleza? Samuel do Aluno, Samuel Dino. É, Lelo. Dá pra jogar com você? Até dá, mas hoje tá cheio já a partida, mas em breve vou fazer um gameplay com os inscritos, tá? Tamo junto. Galera, tô pendurado. Vem me tirar daqui, vem me tirar, pô. Ela tá aí perto. Guardando o caixão, tô vendo ela. Pra quem tá aqui no meu Instagram, tô fazendo uma live de Dead by Daylight aqui, ó. Eu tô parado no gancho, esperando o assassino me pegar. Então, quem quiser... Tem que tirar, conta de tirar. Opa, vem me tirar, vem me tirar. Quem quiser assistir, a live é só entrar aqui no meu... Entra no meu canal. Tá voltando! Vai no meu canal! Vai no meu canal! Ela tá aqui quase que eu fui, hein. Galera, fala no meu canal no YouTube que eu tô respondendo geral ali, tá? Melhor. Fred, qual é o seu FPSND? Fred, umas carinhas mesmo. É molinho me achar na PSL. Ela tá... Ela tá aguardando uma caixãozão. Tem mais índices de plantação de cana. Qual é o pai? Não sei. Plantação de cana? Ai, não tô aguardando o caixão, não! Não sei. Qual é, Tamilda? Fala pra mim. Guarda de novo? Agradeço. Bora, time. Eu tô morrendo, galera. Morra, galera. E tira daqui rápido. Boa, time! Aê! Tira que ela tá atrás de mim. Valeu. Falta o quanto chega? Três geradores? Tem que ficar cá, como eu vou curar vocês? Tem que fugir, cara. Tem que ir pra longe. Tem que ir, para, 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 para. Beleza. Obrigado, hein? Oh! Que isso? Dois me curando? Ai, eu tô me sentindo muito importante. Eu sou uma pessoa curada. Obrigado. Isso aí são... Agora, cuidado com os geradores que ele colocou... Ele colocou a... A maldição em todos os geradores. É, colocou a macumba em todos os geradores. Tem que chegar devagarzinho lá. E foi esperto. Se andar abaixado, a coisa não pega. A armadilha não pega. É, se andar abaixado, a macumba não... A maldição não... A macumba não funciona. Não funciona. A macumba não funciona. A macumba não funciona. Eric, moto speed. Aí, eu vou falar pra você. Me pegou. Você tá com imã? Ah! Caiu de novo, cara. Ele botou por aqui de imã. Botou. Eu acho uma boa ideia de tirar os porques, hein? É, eu também acho. Próxima mordida atira os todos os porques, hein? Todos. Vamos jogar sem porques no próximo partido. Isso aqui só dá um, só. Ah, morri. Fui. Fui pro espaço. Alexandra Fernandes, manda um beijão. Sou sua fã. Alexandra, beijão pra tu. Tá, obrigado por estar assistindo aí a live. Tamo junto. Morri. Morri. Eric. Cantou Motospeed. Motospeed? Motospeed, sim. Motospeed é a marca desse fone. Tem periféricos, tem fone de ouvido, teclado e várias paradas pra quem é gamer. E amanhã vai estar rolando o sorteio desse fone. No meu Instagram, fiquem ligados. Eu vou postar na minha timeline o sorteio desse fone maneiríssimo pra vocês. Vamos assistir a partida. Vamos ver como é que tá isso. Boa. Boa, time. Ó, faltam três geradores, hein? Três geradores. Deixa eu falar pro pessoal aqui do Instagram. Eu tô falando da live. Tô fazendo uma live agora no meu... No meu canal do YouTube. Do jogo Dead by Daylight. Eu tô jogando agora. Eu dei uma parada que eu perdi. Então eu tô esperando a rodada acabar. Quem quiser, vai no meu canal. Vai lá, aproveita pra curtir, pra compartilhar, mandar pra galera. Que eu tô respondendo mais lá do que aqui. Tá, então corre pra lá. Vou mostrar pra vocês como é que tá, ó. Ó. Tá lá, ó. Tô jogando aqui Dead by Daylight com a galera. Tá bonito e tô respondendo ali. Aqui, ó. Fred. Diretamente do Blumenau. Santa Karina. Olhando sua live. Jackson Mor. Valeu. Então eu respondo lá e aqui, aqui e lá. Então, quem tá aqui, no meu live do Instagram, corre pra minha live do YouTube que tá vendo o jogo. Tá tendo jogatina. Gente, onde tão vocês? Eu não tô vendo vocês. Vambora, como tá aqui. Pera aí. Tamo os dois caídos. É, mas eu não tô vendo. Ele botou. Acho que o porquê de nunca, não dá pra ver. Vamos tirar os pucks na próxima partida, hein? Pra ficar mais negoçado. Olha o bicho vindo. Tá me dando gritando bicho. Nerd lendário. Gameplay do Instagram sem mostrar gameplay é nova pra mim. Rapaz, eu sou desses. Eu sou desses. Eu mostro gameplay. Vem pra cá e vai pra lá que eu respondo lá. Vem pra cá e pum. Vai pegar. Vai pegar, hein, Cadu. Nesse momento. Assassino está perto, Cadu. Ai, meu Deus. Eu estou fugindo do assassino. Para. Eu não quero fazer a linha com você. Mas eu não sei o que tu faz para fugir do assassino. O assassino está atrás de mim. Ai, eu preciso chamar os tiras. Porque os tiras podem de repente me salvar. Mas à frente pode ter um lago cheio de aligatores. E eu não sei o que que eu vou fazer. Ai, o assassino está me procurando. E eu não sei o que que eu vou fazer da minha vida. Eu estou muito preocupado. Porque daqui eu vou fugir para a minha cidade. Em Massachusetts. Cadu, estávando seu pé. Boa, Cadu. Deu um olé no assassino Screed. Cadu está botando para quebrar. Fred, bora puxar um play no RC de mais tarde. Bora. Bora jogar no Rainbow Six. Aí sim. Assim, hein. Olha. Fred, você vai voltar para o UTC? Eu já estou. Nunca saí do UTC. Os vídeos continuam. Só parou de passar uma turnê. Só parou. Parou de tirar. Vai, Cadu. Vai, Cadu, que você consegue. Dá, garoto. Maroto. Travesso. Sou jeito chamar. Faz de mim. Obrigado, obrigado, obrigado. Me deixa. Fred, dê um olhinho no assassino. Dei um olhinho. Dê um olhinho tão sinistro que ele chegou a escorregar. Não seria olhinho. Olhe para o retorno astrográfico aí. Olh. Boa, Cadu. Jackson mandou aqui. Boa, Cadu. Mandou um olhão. Esse assassino não está com nada, que é o Bruno. Só me pegou. Pedro Lucas. Fala, Fred. Fred, falei. Vai, vai, Cadu. Vai, Cadu. Consegue, cara. Apareceu a Brucinha do 71. Vai, cara. Ô, Julio, onde você está? Dá para levantar ele. Vai, 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 vai. Dê, 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 dê aí, mano. Vai, dê, dê depois. Manda uma mensagem. Olha o bicho vindo aí, meu irmão. Pegou. Ele está onde? Ele deu mole, cara. Não faço a mínima ideia. Pegou ele, pegou ele. Vai, 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 vai. Está onde? Vai. Tem que bater. Faltam três geradores, galera. Faltam três geradores, cara. Caraca, velho. Vai, vai, vai. Morreu. Tenta aí pegar o Alcadu, ó. Então, o Pulisco e o do Bartender estão fugindo ainda. Só resta vocês salvarem o... Ela está cercando tudo aqui de macumba. Está botando macumba e tudo em outro lugar, galera. Fica de olho aí, ó. Se chegar, vem o sapatinho. Perto de mim aqui, nas entradas. Em todas as entradas, ele colocou a macumba. Fica ligado, aí. Parece que alguém vai virar estrela. Tamilda falou que o Cadu vai virar uma estrela. Cadente. Eu já sou uma estrela, meu amor. Pedro Lucas, eu estava lá no seu Instagram. Valeu, Pedro Alonso. A galera que está aqui no Instagram, eu estou fazendo uma live no meu canal no YouTube. Dá que tem garagem no carro vermelho. Jogando Dead by Daylight para vocês. Parta para lá. Parta para lá que eu vou responder vocês lá. No meu canal do YouTube. Vem, vem comigo. Bora, bora, Cadu. Bora. Bora para onde, Fred? Eu estou no gancho. Fica parado aí. Então, bora. É. Bora para o gancho. Estou fazendo o que eu estou te achando, velho. Caraca, você está nervoso, hein? Vai, cara. Vai. Ué, o Bruno... Não, não, não. Não, Bruno, não. Achou ele? Estou tentando achar aqui. Ninguém me achou. Boa. Fred, você conhece o Marcos Castro há quanto tempo? Há uns 5 anos, eu acho. 6 anos, sei lá. Tempo tal. Você conhece o L. A gente se conhece há muito tempo. Não, é uma garagem com uma caminhonete, né? Isso. Caraca, velho. Eu sou perdidão aqui. Caramba, deixa eu tentar ajudar o Hugo. Acho que... Acho que deve... Acho. Acho. Putz. Corre, pastor. Corre. O que isso faz? O que isso faz? Aponta para a cara, ela fica cega e tu mete o pé. Sai. Mas eu estou achando, Cadu. Putz, fiquei cego, cara. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Mete o pé, mete o pé. Mete o pé, mete o pé. Ele fica cego. Tu cega ele. Palanterno. Morreu muito bem. Vou morrer. Morreu bem, morreu bem. Não, isso é só um holograma. É só um holograma. Foge. Vou morrer. Você tem o pé, Cadu? Morri. Ah. Só sobrou o Gu, hein? O Gu e o Edu. Nossa, estava para o outro lado, cara. Caraca. Não, não. Mete o pé dele, Gu. Ah, já era. Caraca, velho. Até eu acostumar com isso aqui... É. Um tempinho. Ih, morreu no céu. Caraca. Ih, canibal. Canibalense isso aí, rapaz. Olha lá, saiu uma manga de mim. Saiu uma manga. Saiu uma manga vermelha, uma coração. Mal passado. Só tá aí, Edu. Aí, Edu, tá contigo, hein? Ficou comigo, hein? Viu, Cadu? Tá explicado o que o Gustavo fez com você na última partida, viu? Ele não tem coração, cara. Ele te largou. Aham. Caraca, velho. Ele te largou, cara. Mas não fui eu, não. Eu já tava zoado na última partida. Já tava meado, já tava meado, já. Vamos aos comentários. Fred, procurei que nem doido na BGS, mas não achei. Te admiro muito. Tudo de bom pra você. Obrigado, Coda. Tamo junto. É nóis. Eu fiquei só quinta e sexta lá na BGS. Tentei voltar aos outros dias, mas não consegui. Inclusive, o Gustavo que tá aqui, tava lá também todos os dias, mas eu não consegui nem instalar com ele. É nóis. Fred, é o Teteu. Matheus, fala aí, Teteu. Matheus, beleza? Tranquilo? Galera que tá aqui na minha live no Insta, parte pro canal no YouTube que eu tô fazendo gameplay de Dead by Daylight. Gente, só chegar. Chega comigo. Vem comigo. Vem bombando. Pá, 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 pá. Miranha BR Joga. Fred, me adiciona na PSN, por favor. Manda o convite que eu já adiciono. É nóis. Tamo junto. Pra ver. Bora, time. Achar o alçapão, galera. Fred, você já jogou COD Mobile? Vou baixar pra jogar. Tá todo mundo falando e vou fazer gameplay dele também. Dudu. Galera, pra quem não sabe, três geradores e todo mundo morto, aparece um alçapão. Você não precisa desarmar os geradores pra poder abrir o portão, pra poder fugir. Mas tem um alçapão que ele tem que achar, que aí ele foge de primeira sem precisar desarmar os geradores pra abrir o portão. Então, tá chegando perto, tá chutando barulho, tá chutando barulho. Ah, cadê ele? Fugiu, pegou. Puts, grilo. Ai, vai, garoto. Vai que você consegue. Vai, acreditem, acreditem, Dudu. Acredito, hein. Tá me contentando. A Tamilda tá mandando, tá mandando, tá botando musica em todo mundo. Vai morrer também. Para, Tamilda. Ao invés de conselho pela rede pra falando que Geral vai morrer, pô. O Zic em todo mundo vai morrer também. Para, Tamilda. Ao invés de conselho pela rede pra falando que Geral vai morrer, pô. Deuui. Vai. Deuui. Ah, caraca, cara. Ah, coração. Bugou. Bugou. Não deu, gente. Bora, time. Redick, bem que avisei. Fredão, me carrega no Rainbow Six, please. Já erra, a gente joga. Eu jogo macuma mesmo porque eu sou dessa. Tá, milho da fogo, eu jogo macuma porque é dessa. Morreu, já erra. Não vou botar pela minha vida, não. Ah, galera. Não vale a pena, né? Agora, a próxima rodada, a próxima rodada agora vai ser sem perks, tá? Tá muito fácil o negócio de perk aí. Vamos tirar os dois. Porco. É, sem perks. Sem rassets. Ayrã não conhece o Policot pra fazer diferença nenhuma. Ayrã. É, pois é, pô. Aí, é nóis, tá vendo? Aí fica diferente, né? Aí fica diferente, né? É nóis. Alexandre, é o Prod. Quem? Defende de quem? Vamos só, gente. Bora, bora, tira, gente. Quem é o Ayrã? Vamos lá, tira os três perks aí, galera. O quê? Eu não, eu nem tô falando. Peraí, peraí. Tira os perks aí, galera. Tira os perks aí. O quê? Quem é o Cadu? Eu nem tô falando. Gerenciamento de partida. Eu vou tirar tudo, tá? Aí, ó. Tira, tira tudo. Tirar. Posso entrar aí? Posso, tem vaga aí, tem vaga aí. Viu? Pronto. Quem é o que tá falando? É o Ayrã? Não, eu não tô falando nada. Tirei. Eu não tô falando nada, viu? Ai, tá bugando minha cabeça. Para. Ai, tá bugando minha cabeça. Para. Agora eu caduco, eu assassino. Agora o Geralt foge. Agora o Geralt vai conseguir escapar. Ah, então eu vou jogar. Se o Cadu vai ser assassino, eu vou jogar. Vai, bora. Sai, Bruno. Pronto, vai lá. Todos prontos? Estão prontos? Tem pork, né? Tá faltando um. Estamos, capitão. Tem três aqui. Ó, vou jogar com o Steve, que é do... Alguém caiu, né? Stranger Things, hein? Tem vaga. Então, boa. Ayrã vai entrar, Ayrã vai entrar. Vou jogar com o Steve do Stranger Things. Você não tirou os porks, não, Fran. Eu tiro. Tirei, sim. Tirei, cara. Vou chamar o... Vai sair, vai sair, Bruno. Aí, eu vou entrar agora. Vou dar o... Eu vou entrar agora. Vai sair, Bruno, vai? Não, eu vou dar o espaço pro Ayrã jogar um pouquinho. Tá, beleza, então. Mas não tem três só que você falou? Pronto. Acabei de chamar o Ayrã pra entrar no grupo. Ayrã vai entrar, Ayrã vai entrar fazendo o... Ô, Fred, os porks ainda estão. Eu tirei, cara. Peraí, vou tirar de novo. Ih, tá cheio de porks. Cheio de porks. Pronto. Agora sim. Caramba, ele tá aparecendo a MCD. Clica esse pigodinho, esse cabelo aí, velho. É. Falta quem? Falta alguém. Bora. Peraí, eu tô entrando, né? Calma aí. Fred, fala vivo lixo pano rápido. Vivo lixo pano rápido. Vivo lixo pano rápido. Que isso, gente? O cara que falou, Fred. Fred, fala vivo lixo pano rápido. Eu falei. Fala vivo lixo pano rápido. Olha aí. Olha aí. Esse povo tá muito prementido. Galera que tá perguntando. Eu tô jogando. Eu tô jogando Dead by Daylight no meu canal no YouTube. Vai lá. Fred Mascarenhas. Tô jogando uma live de Dead by Daylight. Vai lá que eu tô respondendo geral lá. Então quem tá aqui, parte pra lá. Já é? E quem tá lá? Fazemos stories aqui pra promover o canal do Fred. É tu, Ayrã. Entra. Peraí, eu tô entrando. Eu tô entrando. Eu tô entrando. Eu tô entrando. Galerinha, eu tô em live agora no... No... Lucas. Vocês falando no meu ouvido. Também amo você. Obrigado. Valeu, galera, das duas lives aí. Mas eu só tô podendo responder na live do YouTube. Gente, eu tô na live agora do Fred no canal dele no YouTube. Dá uma passadinha lá. Vou deixar aqui o link. Passa aí que tá marrotado. Passa aí que tá marrotado. Mandar agora mensagem pra galera. Pra todos aqui verem. Peraí, tu mandou convite, Fred? Mandei, cara. Mandei. Então eu tô entrando. Mandei, vela. Se demorar muito, não vou te chamar mais não, hein. Então eu tô entrando. Entra, vai. Então eu tô entrando. Ah, vai falando as piadinhas sem graça aí quanto isso. Já cheguei. Ah, entrou. Vai falando as piadinhas aí sem graça quanto isso. Aê, entrou. Entrou, valeu. Mano, é igualzinho, velho. Sem punks nenhum. Vai lá. Sem punks nenhum. Vai. Ah, mas aí sem punks nenhum dá pra jogar também, né. Eu pausei live. Vou despausar a live agora. Já mandei as mensagens. Respondi a galera aqui. Respondi a galera lá. Bora, time? Caraca, meu carinha pareceu madrugue. Bora, bora, bora. Bora não tem punks, não só dá ok, galera. Ah, caiu, ó. Caiu, ó. Tá vendo? Ah, caramba. Vamos lá. Não sei ficar demorando. Eu já tava on há muito tempo já. Tava on? On? Eu tava on. Tava on? Tava on? Não tava relaxando aqui. Vamos lá. Chamando geral. Vamos lá. Golístico. Fred, boa noite. Manda um abraço. Chamei Gustavinho. Toma, susto urbano. Golístico. Edu, bartender. Airan e Cadu. Aceita logo. Esse cavinho. Sabagasso. Cara, entra rápido. Entra rápido. Vai, vai, vai. Aceita logo. Tá rolando live. Será que um Cadu? Esse negócio entra rápido. Ai, você me desconcentra, Airan. Quem é o assassino agora? Quem é o assassino? Eu. Então vai, Cadu. Só escolher. Tá rolando o que replay de Dead by Day. Tá uma galerinha boa lá. Dá uma passadinha lá. Oi, oi. Vai. Nossa, quanta gente aqui dentro. Entrou gente pra caramba, rapaz. Olha. Entrou gente demais. Vai, Cadu. Bota logo essa cena lá, cara. Sim, mas tem que sair, gente. Não vai. Vai dar ruim. Pode isso, assim? Não. Que irado, velho. Um monte de sobreviventes. É. Seria legal isso. É. Num mapa enorme, né? Boa. Nice killers. Nossa, tem tudo dois killers? Pera aí. A caça da stamina aí tá estranha, hein? Tira o Gustavinhozinho. Ele tá com o punk de novo. Já era. Quem é o Gustavinhozinho? Quem era? Quem era? Quem era? Quem era? Não, ele tá vendo ali, ó. Por quê? Ele tá assistindo. É, ele tá de... Quem? Tá de voyeur. O hotel do Gustavinho tá de voyeur aqui, ó. Quem tá, 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 quem tá. Será que tem como... E que papo mané esse de connecting to other players? É, porque deve ter entrada geral na parada. Vamos lá. Eu acho que não vai deixar entrar, não. Pode ser que seja isso, pode ser que seja isso, pode ser que não seja isso. Por isso que não tá indo. O meu tá conectando o seu outro jogador. Fred, sai e chama de novo. Porque tu chamou alguém a mais. É, tá vendo? Vai dar ruim. Vai bugar. Já tá bugando aqui já, ó. Então. Conectou. Travou. Bora, time. Esse negocinho aí. Conecting to other players. É, bugou, bugou tudo. Oh, meu Deus. Isso tá todo bugado. Vai lá. Alguém sai aí e chama de novo. É, ninguém consegue sair. Ninguém consegue sair. Sai, sai. Ih, agora puxou, hein. Não, ele vai puxar o jogo agora. Alguém saiu e foi. É, o meu não foi, não. Ah, voltou pra terra inicial. Não. Peraí. Agora voltou. Peraí, peraí. Sai do grupo, galera. Sai do grupo e deixa ele chamar de novo. Porque senão não pode dar ruim. Peraí. Porque o Gustavinho ainda tá aqui. Sai, sai, sai. Então, meu levo. É, o Gustavinho. Tá lá assistindo. Calma, 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 galera. Calma. Tá assistindo o joguinho, Gustavinho? Cadê Voieffo, mano, o Charuto? Isso aí, hein. Oh, 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 oh. Charuto já é outra parada. Só Charuto de carro. Carlos Eduardo. É você. Chegou aí? Quem é? Chegou. É você. Boa. Boa. Bora, time. José Carlos Eduardo. Não sei, desconheço. Não sei, desconheço. Tirando tudo quanto é opção. Não sei, desconheço. Tudo quanto é opção. Não sei, desconheço. Não sei, desconheço. Para, viado. Meu Deus. Para. Bicho é chata. Hum. Bicho é chata. Chá chata. Ai, não. Vai, Cadu. Ai, não. E o que? E o que? E o que? Ó, modified. Motherfuckers. Paralas, assim. Motherfuckers. Não, não modified nada. Bora, time. E o que, The Bear? Só na fita. Só pra fita que destrava. Muito bom isso. O jogo tava travado, mandou soprar. É a época boa, né? Só pra não que oxida o contato. Tem que fazer, passar uma borrachinha. A gente agora vai, hein? Deu conectando a outros jogadores. Vou deixar vocês fugirem, hein? Agora sim, gente. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê você vai fazer isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ah, por quê? Sim. Vou colocar. Ah, de novo. Querida, Gorgon. Exploer. Ah lá, o Cadu vai jogar com Demogogon. Demogogon, galera. O quê que é isso? O Cadu vai, que é isso? O Cadu vai? O que é isso? Pronto. Demogogon. O que está acontecendo? iuuh. Sou seu fã, amigo. Abração, valeu. Quem está me expondo assim, Ayran? Ué, é que eu falei, ué. Alguém tira o Ayran daqui. Bora. oi, oi, não é pra mentirar não é o Ayrã que tá falando agora? quem é o Ayrã? é, sou eu que tô falando eu quero um harem de Ayrã Ayrã vai mané tirar o que? fala galera Ayrã aí sim hein gente, olha agora vai entrar começando em 3 eu sou um péssimo Kyrus você é péssimo Kyrus eu sou um Kyrus eu sou alguém com esse bicho eu sou Ferdin a Tabilda falou aqui se a gente joga um giz na água ele forma um animal qual é? um giz na água se a gente joga um giz na água ele faz um animal qual é? giz boia quero mandar trocadilho pros profissionais gente já como assim.. Já tá por aqui já a criança Eu não sei jogar com ele Bora time Galera que tá entrando na minha live aqui ó Tá chegando agora na minha live no Instagram Tô fazendo uma live no meu canal do Youtube De gameplay Agora eu tô fazendo gameplay porque eu sou player mesmo E faço bagunça, tô com uma galera da dublagem Jogando aqui, então Vocês que estão entrando agora, corre pro meu Youtube Meu canal lá, pregue umas carinhas que eu vou responder vocês lá Que eu tô jogando agora, se eu ficar respondendo aqui eu vou morrer Pera aí Eu não sei jogar com ele Um alien tentou estender roupa no varal Calma aí Porque eu tenho que aprender Mandaram um trocadilho aqui ó Um alien tentou estender roupa no varal mas não conseguiu Qual o nome do filme? Quer perguntar pro profissional Alien versus pregador Né garoto Tá miúda Tá miúda Tá miúda Tá miúda não tá 919 dá tá mil tá a 999 tá antes de a miúda bora 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 tira calma aí calma tô desarmando gerador agora hein gente e o bicho tá urrando ó como é que faz portal no chão aí calma aí calma aí calma aí que eu vou dar um gerador aqui já tô desarmando um gerador engrenado eu tô indo com alguém aqui bora time bora lá bora lá vou desarmar o gerador hein vou desarmar o gerador hein vou desarmar o gerador aí a mulher é o fredão 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 fala tu ó aqui ali ali o frederico corra pela sua vida oh my god tá no instante eu tô podendo responder agora mas vai no meu canal no youtube eu tô fazendo uma live agora jogando o dead by daylight corre pra lá e acabou de entrar no leonardoio zé entrou na live leonardoio zé vai lá pro meu canal no youtube vai lá que a gente tá que eu tô jogando lá e vou falar com você é o leonardoio zé aqui duplo Thanos cara acabou de entrar na minha live o leonardoio zé entrou na live e achei que tinha entrado no jogo tinha um cara que vai Fredão corre tô correndo guarda aqui vamos junto vamos ao próximo gerador a moleque galera que tá na Live esse cara que entrou aí agora aqui no Instagram é o nada eu tô aprendendo a jogar ainda bizarro então então respondo vocês aqui na minha Live no meu canal do YouTube chega aqui que eu tô fazendo gameplay Dead by the Electrical galera esse jogo é tenso aí galera se liga ó o gerador 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 quando você vai voltar em Nova Iguaçu Maurício eu moro em Nova Iguaçu cara pergunta de doido foi Renison Cardoso qual o seu PSN na sua PSN é Fred mascarenhas que tem como errar não é o único na face da terra dói hein bora time eu tô finalizando um Fred você saiu da casa da sua mãe com quantos anos cara eu não lembro eu devo ter saído com seis meses eu não lembro quando eu não saí eu continuo na casa da minha mãe eu continuo na casa da minha mãe Maurício Luiz você é a minha mãe que eu tô fazendo Live e tá atrapalhando reclamando ela quem tá reclamando a minha mãe a minha mãe a minha mãe não deixa ó Cadu pendurou o bartender é alguém gente logo cadu o bartender o bartender o bartender pendurou o jogador bora bora que eu quero que tais não te dou mais papel calma aí galera não vou responder não desarmando o gerador você vai apertar a botão na errada o gerador desarma é da merda não posso olhar não bora time faltam só dois geradores tá campeonando aqui cadu saiu tá campeonando cadu tá campeonando tá campeonando nada nem deixa já fizeram vários geradores bora time só falta o gerador hein a Donatello comando Donatello no comando do gerador se ele caprichar monta dois cara santa tartaruga bem ele monta muita coisa para com isso rapazinho hein besteira falta o gerador hein falta o gerador hein o que é vermelho aí entendi nada pra ele não pera aí já lei que eu tô jogando dá pra mudar pra fazer setup de piada grande se eu ler vou morrer pera aí a setup de piada grande é que tem que fazer no maior testão pra fazer isso aí negócio tá tenso aqui é o canal que o Cadu fez outro negócio aí ó ó o bicho vindo o bicho vindo o bicho vindo o bicho tá vindo a porra é eu vou comer e cagar essa porra caramba e tem que fazer a porra tirador e o cadu morreu mané olha o cachorro e aí abriu nossa porta que vamos fugir vamos fugir vamos fugir vamos fugir vamos fugir vamos fugir bora 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 vou abrir a porta vai abrir a porta da esperança vou abrir o portão em e ali um cachorro pode vir pode vir tá sorte tá forte ah moleque você tá vendo vou fugir vem assassino vem 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 pegar vem aqui ó que bonitinho vem florzinha vem e passou direto tchau ah tá aí passou direto a moleque a moleque de um galera tá aqui no meu Instagram tô fazendo uma live no meu canal do YouTube aqui ó olhou pra lá tá vendo ó galera não posso responder aqui mas posso responder no YouTube vai lá que eu respondo vocês diretamente que eu não posso parar senão eu fico mas vamos lá que eu vou responder vocês agora lá no YouTube todo mundo fugiu todo mundo fugiu aqui atrás ó vai 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 tchau Cadu ah Cadu ficou para trás tá brincando a光 O que que pega já já a carregou ele conta até até sem você ficar atrás e ó comigo não morreu na hora bota essa cara bota isso cara bota isso ai 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 muito bom cara quem é o próximo killer vai falar aí bota esse lá vem e o killer agora o Fred Kardinal que o Mané falou pro outro boné bom né bom né bom né o fred sofre de decife de atenção boa tem de nada essas coisas agora aí chegou agora porra assassinos que ele não acabei de chegar porra assassino era como que eu viro como que eu viro a pergunta pro cadu cara ali ó vai naquele olho no canto ali no canto esquerdo o Gustavo ali tem um olho ali tá vendo lá embaixo em cima de uma mala cheia de garra lá trocar aqui aparece tá vendo aí aperta de novo nós temos um gênio aí agora você escolhe o assassino que você quer deu um olé bonito cara já escolheu assassino já 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 então vambora dá ok partiu oi fred sou uma grande fã sua obrigado aqui respondendo galera do instante foi na galera no YouTube mas por enquanto só posso responder no YouTube porque eu fico muito ligado aqui jogando tô fazendo uma gameplay então pessoal que tá aqui no Instagram corre para o YouTube que eu tô fazendo uma live agora de Dead by the Night com meus amigos agora bora galera certo triângulo aí falta quem bora lá Trianglão bora vocês vão de gêmeos super gêmeos ativar eu e Cadu somos irmãos olha só forma de um copo d'água a forma de um copo d'água falta um prédio aceitar isso eu aceitei cara já foi conexão abaixa isso aí Cadu abaixa aí cara eu vou sair eu só abri para ver vai começar hein quem é o Airan eu tô aí eu sou o Airan sapo perere é cairam aham 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 nossa aran a aran foi removido do grupo Fred sou eu o Isaac que só tô na conta do meu pai cara manipulado ele só pode entrar na conta do pai dele Boa Isaac mandou bem Fred como é que a piada do pintinho caipira que é isso gente sabe como é a piada do pintinho caipira Pierre cara botou na verdade é Pierre 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 é o Pierre como é que ele canta é meio que um é meio que um pintinho americano é como é que como é que o pintinho canta o pintinho caipira canta música do Fred Mercury we are the champions oh nossa meu Jesus o gato caipira gato caipira é minha não cara sabe como é que é o gato caipira o gato vai caipira não é é verdade é o gato caipira o gato cai em pé é verdade é bom ele cai em pé mas sabe porquê que o gato cai em pé porque 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 todo gato nasce com manteiga na barriga cara aí sempre caiu a barriga virada para baixo gente tá lagando muito Nossa senhora hein o que eu não fiz nada já te pegou já cara caraca tá dando uma largada sinistra vai 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 o cara sei que foi que é muito é muito bom Opa! É muito diferente, é outro jogo. É outro jogo total. Boa! Valeu, Frederico. Mas a gente corre daqui, seu otário. Vem aqui, tá no vácuo, seu otário. Vacilão. Pode vir que ele já saiu desse gerador. Vamo pro outro, vamo pro outro. Vem, vem, vem. Ah, otário. Vem, vem, vem. Ah, enganamos a Irã. Falou que tá vindo pro outro gerador, mas a gente ficou no mesmo gerador. Que Irã, pá? Eu não tô no Killer, não. Ah, não, é o... Tá doido? É o Gustavo, pô. Ih, Gustavo. É o Gustavo, que é o Killer. Caraca, tá um atrás de outro, que porra é essa? Gustavo, tu tá com esse personagem porque você é Killer. Ah, mano. É isso mesmo, já tiraram... Já. Já. Vem cá, cuzão. Já. 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 Galera que tá no meu Insta, corre agora pro YouTube que eu tô fazendo uma live no meu canal. Tô fazendo gameplay irado pra vocês. Então corre pra lá. Só vem. Corre lá, corre lá, corre lá. Corre lá. Não posso ficar olhando muito. Vou responder ele. Fred, joga demais, Mito. Obrigado, GameAndroid BR. Dead by Daylight, uma pessoa sinistra. Geraldo tá aqui assim, só tem profissional. Dead by Daylight. É, a gente inclusive tá rico por causa disso. É. Sabe qual é o jogo que... Que morre... Não! É... Morre de manhã, mas também não engorda você? Não. Dead by Daylight. Não. Essa foi horrível. Gente, via senhora. Me cura, senhora. Me cura. Ué, eu não consigo. Não tá aparecendo. Ué, não pode nem curar. Não tem funk, não tem funk, não tem funk. Não, cara. Pra curar não precisa de funk, gente. Não. Mas não tá aparecendo. Como assim? Não tá. Tô te falando. Ih, carai. Aí fica difícil, hein. É, cara. Não entendi. Mas que desgraça. Falta, falta. Aí, galera. Tô desarmando o gerador. Vai dando um like nele aí. Vai dando um like nele aí. Ih, maneiro. Fui olhar aqui pro... Pro inscrito pra responder. Calma aí, calma aí. Boa. Oi, Fred. Sou muito seu fã, cara. Joga... Joga muito e dubla bem. Pô, obrigado, Dunksito Oficial. Obrigado, tamo junto. Que isso. Chama a galera pra vir pra cá também, Dunksito. Pra poder assistir essa live maneira. Que tá maneiro. Tá divertido. Hashtag Fred Live Aranhense. Hahahaha. Muito engraçado. Mandou bem, Bart. Vou mudar meu... Meu nick pra café com leite. Hahahaha. Hahahaha. Café com leite. Hahahaha. Hahahaha. Mano. Nossa. Café com leite. Não acha nada nessa porra. Não acha nada. Fred, existe trocadilho com o nome Donatello? Rapaz. Será que alguém consegue fazer um trocadilho com o nome Donatello? Donatello. Donatello. Donatello é difícil. Vai que eu consigo ver. Só com o nome Donatello. Donatello. Vai que Donatello te fazia aí. Essa é boa, né? Qual o nome do café que vai no oculista? Café com leite. Hahahaha. 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 Qual é o nome do café que ninguém acredita? Hahahaha. 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 Que ladrado. Não tá aparecendo o check. O check não tá parecendo. Fred, por que o esqueleto não foi no baile? Tá muito bugado. Tá botou a internet, cara. Duvido você. Pai de mim! É você que tá bugado. Pega ele, Guga. Se vinga, Guga. É isso aí. Ah não, velho. Hashtag Team Guga. Daniel Lima, barranco. O barranco foi engraçado, a história do barranco. Tem barranco nesse jogo? Ah, mas vai ter muito barranco quando fizer o... Ô Fred, eu moro do lado do barranco. É sério? O barranco, quem não sabe quem apresentou o barranco pro Fred, fui eu. Foi o Cadu e a Rebeca. Se a história ele não conta. A história não contada. Por que o esqueleto não foi no baile? Porque ele não tinha um corpo pra ir. Meu pai do céu. Fred, qual o personagem que manda a pessoa tirar o som do jogo? Ele tá, você que não tá. Eu não consegui não. Então você que é o bugado. Fred vai fazer show aqui no Rio de Janeiro quando? Breno, eu sou do Rio de Janeiro. Quando eu vou fazer show no Rio de Janeiro... Ah, vai ter show na Taquara. Cara, eu acho que tem que ver, tem que ver na minha agenda. Mas eu vou postar já já. Vai ter show na Taquara aí. Stand up. O UTC deu uma parada. Só no YouTube, UTC, pra vocês. O UTC tá de férias. Tá de férias. Ih, rapaz, agora que eu vi que era o médico. Médicozinho? Que isso. Que isso, rapaz. Isso é uma live Fred Friendly. Friendly Friendly. Fredly Friendly, cara. Fred Friendly Friendly. E olha, o Airan ainda tá com maleta, diz ele que não conseguiu me curar. Não consegui mesmo, não. Fred, UTC faliu não, cara. Ele só parou de fazer no teatro. Morreu, que morreu. Morreu, eu tava vindo salvar ele. Caraca, Edu. Não era pra tu morrer, não, cara. Nossa, que susto. Eu achei que era só alguém de verdade que morreu. Ah, caralho. Ai, meu Deus. Otávio Messias, Bolsonaro. Voltei. Tá com o Messias. Tá ok? Fred, eu tava terminando isso aí, ó. Tava terminando isso aí, ó. Tava terminando isso aí, né? Bora, 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 time. Opa, vamos lá, hein. Galera, tá aqui na live do meu Instagram. Não tô podendo responder a vocês, mas eu tô aqui fazendo live no meu canal. Vai pra lá que eu respondo vocês. Eu não posso olhar que eu vou morrer agora, mas que eu tô quase fugindo. Falta só um gerador pra poder escapar do Assassin's Creed. Só falta um gerador. Ha, ha, uhul. Bora, time. Aí, eu dei um olhar espetacular agora. Ele me perdeu de uma maneira. Bora, time. Eu caí. Que bosta. Vou esperar vocês. O Plinio perguntou se eu quero ouvir mais uma piada. Eu vou contar uma piada pra você. Pronto. Nossa. É uma piada. Essa é uma piada. Tem alguém fazendo gerador? Eu. É tranquilo que o gerador aqui tá sendo feito por mim. E eu sou semestrão. Aí, ô Fred. Que bom. Então, se você é semestrão, eu vou ficar dentro do armário esperando pra sair. Que vergonha, Ayrão. É o nome da série, né? Que só tem zumbi. Walking Fred. Olha, as vezes, né? O assassino tá vindo pra cá, o assassino. Me toca, Nisha. Nossa, meu amor. O assassino tá atrás de mim, Zanthi, me ajuda. O assassino tá atrás de mim. O coração tá aumentando. O telefone. Olé. 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 Olé, na tomei, na vala. Na vala. Na vala. Oh, cara. Bora, time. Bora, time. Bora, gente. Tá atrás de mim aqui, galera. Time, time. Me ajuda, time. O Ayrão quer ficar dentro do armário. Ah, é, né? Morre aí, me vê onde é que eu tô. Fugir, fugir. Fugir. Ah, moleque. Para, O Eric. O Eric falou que eu morri. Morri nada. Fugir, cara. Quem morreu fui eu. Cara, só falta o gerador, cara. Chamo o Alô aí pra jogar. Pablo Gonçalves do Santos. Salve, Fred. Manda um salve aqui pra Ilhéus. Ilhéus Bahia. Pô, tamo junto. Um abraço, Ilhéus. Abriu, conseguimos, galera. Vamos fugir. Partiu, partiu, partiu. Eu falei, eu falei. Cara, que eu tô machucado, cara. Galera, vamos abrir o portão e fugir, hein. Bora, time. Bora, bora, bora. Bora, bora, time. Botaram todos os Stranger Things nesse jogo. Muito maneiro já vai com ele, cara. Bem maneiro. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, hein. Ah, moleque. Vai abrindo, vai abrindo aí, galera, que eu tô aqui fugindo dele. Uh, uh, é só fugir. Uh, uh, é só fugir. Ih, moleque. Bora, galera. Bora, time. O assassino ali passando. Oi, assassino. Tudo bem com você? Ih, derrubou. Ah, que mentira. Ah, tá de sacanagem. Que mentira. Quem deixou derrubar ele, cara? Eu já tinha que pular na janela. Que mentira. Sacanagem, hein. Que mentira. Ah, eu fui salvar o Irã, tava perto do portão. Agora vai dar merda, eu fui salvar o Irã. Me ferrei. Que mentira, que mentira. Vai, time, vai, time, vai, time. Olha a mestraninha do Mario, hein. Vai, time, vai, time, vai, time. Que isso, hein. Cara, eu até agora sou o único assassino que não deixou ninguém fugir, é? É isso mesmo? Caraca, mano, isso aqui é tenso demais. Eu fui. Muito velho e tenso. Vai, Frederico, vai. Bora, 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 bora. Bora, time. Bora quem tá vindo. Bora quem tá vindo. Bora, time. Bora, bora. Vai, bora. Não. Não. Ai, não. Arisco, domesticado. Ai, tá me zoando, ele tá me batendo. Vai fugir. Fugir no chão. Seu otário. Fugir no chão? Fugir no chão. Que que isso? Pega ele. Pega! Não entendi o que você vê. Olha o Fred. O que que foi isso? O que que é isso, meu? O que que foi isso? 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 Eu derrubei todo mundo no final dessa bosta, não acredito, nossa mano, eu acho que eu deveria de ser matador de novo, hein. Galera, pra quem não sabe, eu tô fazendo um gameplay no meu canal no YouTube, Fred Mascarelli, vai lá, fazendo gameplay de Dead by Daylight, dá um pulo lá. O que que vai ser agora? Meu irmão, tô sem ar, vai ser eu pra fechar, hein, eu vou ser o assassino pra fechar, então. Caraca, muito bom isso, cara. Mesmo no chão, Gustavo, você pode fugir, cara. Mas aí, mas aí, como que os caras matavam, não, mas como que os caras matavam no chão? Alguns personagens matam no chão, só alguns, depende dele, entendeu? Esse aí não. Eu percebi, eu percebi. E tem que ter um perk também. Nossa, eu dei muito de noob bom agora, mano bom. Que vontade de enfiar a mão na minha cara, que graça. Muito bom, cara. Ai, cara, foi o inimigo aqui, velho. Ele empatei, viu o Fred só encaminhando ali, ó. Só rastejando. Só na macilhota ali, ó. E ele dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá o Fred andando ali, ó. Alguém saiu, quem saiu? Não, é o Fred. Foi eu? Ai, o Fred vai de Fred, hein. Iiiiii. Não, falta um. Não é? O Fred vai de Fred agora, hein. É, falta o Fred. Falta um. Falta aí, o Fred vai de Fred Grugger. Ah, moleque, agora sim. Galera que chegou aqui no meu Instagram, tô fazendo... Ai, o Fred Grugger é muito ruim. Tô fazendo uma live no meu canal, vai lá. Fred mascarina, fazendo gameplay do Dead by Daylight. Cara, foi muito bom essa, cara. Foi muito boa. Você tá maluco, cara. Fred Grugger. Paguei pato ao vivo pra galera. Quem quiser aprender como jogar direitinho, vem em mim. Vem em mim, porque eu vou mostrar o que faz bem que tá fácil. Caraca, é muito bom isso, hein. Por favor, siga ele no Insta e apoie ele pro... Cara, eu sou praticamente um pro player, certo? Vou tá no campeonato da BGS ano que vem. Isso daqui é... Eu tô ensinando como é que não faz, tá? Isso aqui você não pode fazer. Isso aí, bom, bom, bom. Isso é um erro comum, erro comum. Isso é normal. Você não pode fazer isso, cara. É. Você é o coach, ele é o coach, entendeu? Ele é o coach. É, exatamente. Eu vou mostrar aqui o que você pode e o que você não pode. Essa foi o que não pode. Então, beleza. Já eliminou. Vai mostrar mais o que não pode. Normalmente eu vou mostrar os erros da galera. Depois eu venho corrigindo. Eu sou o pop player. Eu tô te zoando aqui. Eu sou o pop player. Eu sou o pop player. Pelo amor de Deus, cara. É que você entendeu. Ele tá passando pra galera o que eles não devem fazer. Ele tá passando os erros. Exatamente, exatamente. Muito obrigado. Muito bom, cara. Depois, então, no final... No final ele vai mostrar como deve fazer. Ele vai continuar passando os erros. Porque a fase de erros... Atenção, começou, começou. Começou. E o Fred tá jogando de Fred pra matar, hein? Fred Brugge é horrível. Cara, esse mapa passando é o melhor mapa que visse na face da terra, velho. Bruno, o Bruno tá aqui, ó. Fred Mascarinha. O Bruno entrou lá no chat da live. O Bruno tá lá e tá aqui. Bruno, vai dando uma olhada, hein? Quem tá perguntando alguma coisa aí, você manda aqui. Aí a gente responde. Eu mando, eu mando. Já achei aqui, ó, pessoal. O Pablo pediu pra você mandar um salve pro filho dele, o Juan Pablo. Fala aí, Pablo. Um salve pro seu filho, o Juan Pablo. Vocês tem o GTA, hein? Ele tá lá puro? Não. GTA é legal, vamos fazer uma live também, hein? Vambora, vambora. Tem que partilhar de novo. Eu tenho que comprar. Aê, Claudete. O bonecão aqui, bugadão. O que é isso, maluco? O Fred tá rindo atrás. O Fred parece que ele tá vêmido, velho. Ele é todo torto, velho. É, é, é. A vizinha. Eu tava... Que isso? Tava jogando. E aí, uns filhos da puta aqui, eu tô em live, na live do canal Fred. Aí, uns filhos da puta aqui, eu salvei todo mundo, fiz todo o rolê. E aí, fui pego no final e ninguém me salvou, meteram o pé. Aí, eu comecei a xingar, que lindo, louco, aqui. Aí, daqui a pouco, eu ouço aquilo, tá? A janela do outro lado. Eu acho que ele tomou uma muda. A vizinha. Cadu, tá todo mundo ouvindo o que você tá falando, Cadu. Eu sei que tão. Eu tô falando com a Jéssica. Ela só bateu, tipo, porque eu falei muito alto. Ou é a baixadinha da estrela? A menina. Vai, 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 vai. Cadu, muito microfone, ninguém quer saber essa história, não quer que você contasse uma história pra Jéssica, não. Eu fiquei muito posto. Quer conversar com a Jéssica? Então, eu vou conversar com a Jéssica aí, sozinha, vai lá. Já acabou, Jéssica, o monoclo lá falando. Mandaram o já acabou Jéssica lá, cara. Já acabou, Jéssica? A história. Tchau. Ô, Fred, agora o Fred aí, ele bate também, mesmo fora do sonho? Cara, eu não sei, ele bateu aqui, cara. Bateu aqui alguém. Bateu fora do sonho, acertou. Mas porque é uma coisa, o que já é do personagem é outra, né? Por que que tá todo mundo no sonho? Por quê? Porque tem que sair do sonho, ué. Tá todo mundo no sonho, velho. Não quero. Prefiro viver no mundo de sonhos. Ele é muito roubado. Muito roubado. O Breno falou assim, pede pro Cadu mandar um abraço pro Paulo Atejano. Olha, eu mando mais coisas pra ele, não mando só um abraço, não. É, eu vou abraçar muito ele. Tá aparecendo um negócio branco no mapa, que podem abordar desses sonhos. Sai, Frederico, sai! Que isso? Ah, moleque. Tá no meu sonho, garoto. Você está no meu sonho, Eiran. Ah, esse negócio de sonho não é legal, não. É horrível, é muito ladrão. Legal, não. Eu já acordei do sonho. Ah, eu fechei um gerador, mas ele me pegou, tá vendo? O Eiran não vai fazer igual você faz quando a gente está jogando com outras pessoas, não? Porque você sai, se desconecta, igual criança, fazendo sininho. Não, estamos brincando, né? Camei a atenção. Olha lá. Escapou, cara. O Eiran escapou. Essa safada. Escapou, essa safada. Sorte que esse fone aqui está me mostrando onde é que você está, garoto. Ah, moleque. Ah, que isso, cara. Esse fone te enterrou. Por que? Por que? Porque esse fone identificou onde você está. Vem seu fone 7.1 que eu vou estar sorteando amanhã. Não, por que você me matou com o sonho? Esse fone eu vou estar sorteando no meu Instagram amanhã, galera. Está zoando, mas é verdade. Deixa a minha atenção, vai tirar ele. O fone da Motospeed vai ter sorteado amanhã no meu Instagram. Esse fone aqui é maneiríssimo que eu estou jogando. Não é brincadeira, não é sério. A gente aproveitou para fazer o Merchant. Patrocina um aí para mim. O fone da Motospeed. Não é? Ah, mais fácil, né? O que a gente achou? Eu quero uma cadeira, Fred. Aquela cadeira é igual a sua. Ah, para de brincadeira. Uma cadeira. Uma cadeira. Ah, é uma cadeira. Ah, é? Eu tenho atenção de novo. Já tirei já o menino aerã. Pinheiro do Pinheiro. O menino cadu. Menino cadu. Ah, agora tu consegue, né, seu puto. Agora eu estou conseguindo. Ah, era você que estava fodido naquela hora. Ah, pode ser. Ai, o Gustavo caiu no chão. Ai, o Gustavo caiu no chão. Ah, mais um gerador. Me acorda aí, Aira. Tu está acordado? Dói pra caramba, né, cara? Isso aí gera dor, né? Me acorda, aí eu dormi. Dá logo um tapa na cara que acorda. É, era a melhor maneira, né? Tinha que acordar com um tapa na cara. Vem cá, tu não vai me curar, não? É isso mesmo? É, acontece isso em certas ocasiões. Só que não é bem curar, é outra coisa que acontece. A pessoa vai embora. Nem te deu, nem te deu, né? Você ajudou o cara, o cara meteu o pé, Aira, mole? Você já me satisfez, eu vou embora. Meteu o pé o cara, hein? Representou, representou. Representei, mano. E aí, coach, tá legal, coach? Tá aprovado, coach? Coach? Tá aprovado. Ô, coach, o coach, o coach aqui tá analisando. Você fez uma coisa que pode ser feita, entendeu? Você fez uma coisa que pode ser feita. Boa. Uma coisa que pode ser feita. Não faço o que eu fiz, que é cair. Nunca. Qual é o cara que ajuda as pessoas na vida e eles têm uma tela no corpo deles que você pode dar zoom e mudar a tela. É o coach screen. Nossa. Meu vidro tá sangrando. Meu vidro tá sangrando. Eita, menino pinheirão. Opa, o Nerd Viper. Fred, vamos agitar o Peter de ordem e começar esse podcast aí. Cara, vambora. Podcast com o Peter. Ele tá me devendo esse podcast há um tempão. Vambora agitar isso aí por mim. Já tamo junto nesse podcast aí com o Peter. Só falar com ele. Vou falar com ele já, já. Manda mensagem aqui pra ele. Peter. 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 Who's better? É o Homem-Aranha que joga basquete? Peter Jordan. Nossa. Oi. Oi, tudo bem? Você é macadinho? Tá me lato? Meu ouvido tá sangrando. Tá no matinho. Tá escondizinho. Sabe? Negócio de matinho não dá certo. Sabe qual o cúmulo do vegetariano? Levar a mulher pra terra não é muito comer moita. Ai, meu Deus. Eu tô tentando. É que eu apertei o botão e entrei na parada em vez de te curar. Entrou. Apertei o botão e entrou. Foi. Mais ou menos assim. Ai, eu. Ai, vai. Bora, time. Valeu, Ayrã. Valeu, Ayrã. Bora, Ayrã. Beleza, tranquilo. Tranquilo, Ayrã. Galera que tá aqui no ix, você passa embora no YouTube que eu tô respondendo a galera no YouTube do meu canal fazendo gameplay de Dead by Deadline. Vai lá. Eu, hein. Só chega lá. Vai lá. E amanhã vai ter o sorteio desse fone espertão, o fone gamer. Olha que a família do Ayrã fala tudo assim, que nem o Ayrã. Já é? Isso, boa. Tá aparecendo na minha frente, bebê. Por quê? Tá com saudade de mim? Tô com saudade de tudo, eu desejo. Tô com saudade. Boa. Debaixo do meu cu, Berto. Eita, Frederico. Que isso, Frederico? Vi nada, não vi nada. Brasil, você tá vendo isso? Quem é isso, Frederico? Não vi nada. Eita, Frederico. Pra onde? Vou ligar mais um, vou ligar mais um. Safado, cara. Cachorro sem vergonha. Quem fala? Liguei, liguei outro, liguei outro. O que é isso, Frederico? Não brisa comigo, menino. Me respeita, menina Claudete. Claudete? Gosto de chiclete. Uhum, só de chiclete, né? Pô, Fred. O quê? Foi mal. Foi mal o quê, rapaz? Olha, ele é um sambando na tua puta. Vários alés. Vários alés, pessoal. Na live. Na live. Na live. Pra todo mundo ver, cara. Pra todo mundo ver. Oh, meu Deus. Vou ligar mais um, vai faltar um só, cara. Seu bosta foi ótimo. Não é seu, não. É teu, teu bosta. Teu bosta. Teu bosta. Mas um só, galera. Teu bosta. Teu bosta. Ai, cara. Caraca, meu irmão. Sem porco é de sinistro. É outro jogo, cara. Sem porco é sinistro. É muito, mas é bom. E olha que o Fred ainda é roubado, hein? Muito. O Fred tem esse negócio de botar no sonho e tal. Botar no sonho é ótimo. Né? Só no sonho mesmo. Cadu adora. Adora. É o sonho dele. O sonho dele nada se tira, só coloca. Exatamente. Você sabe como é que é, né? Ai, caralho. Caralho. Alguém tá jogando na feira. Não, o quê? Cara, é um tirador. Aíran. Depois de muito, depois de muito, ele conseguiu pegar. Oi, Aíran. Cara, tu vai fugir de novo, cara. Tu vai fugir de novo. Tem o sangue do óleo. Oi, Aíran. Demorou legal. Aíran. Ué, por que que ele foi direto pro Struggle? Você tem me pendurado já? Porque você é um escroto. Nossa. Tá empolgado. Vai fazendo aí, galera. Vai fazendo aí. Ah, olha o que que ele fez. Olha o que que ele fez. Olha o que que ele fez. Olha ele, hein. Claro. Olha ele. Você que me tirou? Eu. Boa. Mandou muito bem. Ah, que mentira tinha pulado já. Ah, gente. Tinha pulado já. Ah, que mentira tinha pulado já. Vai pro Ganso já. Oh, misera. Ah, querido que o Samuel era ele ficou só esperando, velho. Ih, abriu. Abriu geral. Vai embora. Se não der pra salvar, vai embora. Fred tá usando Memória e RAM. Nossa. Muito boa essa, Memória e RAM. Memória e RAM? É. Memória e RAM, Pinheiro. Ele tá perto aqui, guys. Tá perto, tá perto. Dá mole. Caraca. 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 Valeu. De nada. Boa. Shiburulee, shiburulee, shiburulee now. Abriu-se a porteira. Por que aparece essa barra agora? Por cima aí. É porque o chão abre. Teve que vazar que ele tá aqui. Mas já deixei a porta aberta. Vasari, sai comigo. Boa. Também tô vazando por essa saída aí. Também. Nós dois. Nice. Absurdo isso, hein? Absurdo. Vou curar você ainda, só pra começar a partida. Nossa, passou por trás do Fred. O Fred passou por cima de mim e não me viu, cara. Aquela contraída tá se curando ainda pra ganhar mais pontos, olha só. É, ué. Tá certo? É, ué. É, ué. É, ué. Fred, Fred. Pô, que coisa, hein? Foi de absurdo dessa vez, hein, mano? Caraca, que absurdo, hein? Que absurdo, ó. Bora. Sacanagem, 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 vai ter volta, hein, sacanagem, sacanagem. Olha lá, olha lá. Depois que pare o jolete, pare o limpo. Caraca, vou ter que mandar, vou ter que mandar agora. Vou ter que mandar perdidinho, mas como? Mas como, hein? Caraca, velho, foi maneiro. Caraca. Perdi com o sábio de ouro. Galera, foi muito bom estar com vocês e live maneiríssima. Ayrã, fala aí. Fala a sua rede social pra galera te seguir. Ayrã faz o urro. Ayrã faz o urro. Ayrã faz o urro. Fala a sua rede social, Ayrã. Ayrã Pinheiro. Ayrã Pinheiro no Instagram. Ayrã underline Pinheiro. É isso aí. Cadu, fala a sua rede social aí pra gente. Cadu com K underline roxão. Oita, rapaz. Um M no final. Tomando a tapa na cara, ficou roxão. Fala do bartender aí, seu Instagram pra galera seguir também. É, do barman com dois L's no final, hein. Ah, moleque. Gulístico. Fala aí, teu isso. Fala pra galera. É gulístico e é isso aí. Só isso. É o cara puti gulístico esse cara. Puti gulístico. Depois eu tenho que mudar pra gulístico, coach. É gulístico Live Coaching. Isso. É pro players, vem comigo. Pro players, vem comigo. É pro players. Que eu ensino. É, é, é. Se não, você quer ter uma vida de sucesso sendo gamer, vem comigo. Ah, moleque. Ou então, se quiser Facebook, tem também Ayrã Pinheiro. Também. Ayrã Pinheiro. Também. Não, Ayrã Pinheiro, não, não. Aí é o meu, pessoal. É o meu. Tem que ser o Ayrã Pinheiro Oficial. Que isso? Ah, esse é, hein? O meu é a Fred. Segura a presença do rapaz. É, o meu é a Fred, mascarinha e sargento. O Oficial só daqui a 10 anos. Tô na tela, tá soldado raso, moleque. Depois da quantidade de orelé que cê tomou. Ó o vários olá. Tô bem, valeu. Ó o alá, cara. Valeu, galera. Tamo junto. Pessoal da live aí. Tamo junto. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, todo mundo. É nóis. Beijo, gente. Obrigado. Valeu, galera. Parou, farou, farou. Vai ter mais gameplay pra todo mundo aí do YouTube. Parou, farenceiros. Vai ter no Facebook, vai ter no Twitch, vai ter opção de lugar aí. É isso aí. Valeu, a gente se despede. Mais uma live, mais um gameplay irado. Tamo junto. Beijo. Fui. Valeu, galera. Parou. Aê. Aê. Aê.